e fala vascaíno fala vascaína boa noite um casaca no seu coração que Deus possa abençoar a sua vida meu amigo minha amiga mais um vídeo para gente falar sobre o noticiário esportivo do clube de regatas vasco da gama eu peço a todos que estão nos visitando aqui pela primeira vez para se inscrever aqui no canal nos conceda uma oportunidade depois futuramente caso você não se identifique com o nosso canal aí você cancela a sua inscrição sem problema nenhum deixe o seu like ou o seu dislike e por favor ativem o sininho perfeito meus amigos peço a todos também para se inscrever lá no canal alternativo a nossa live hoje das 21h30 será para poder mostrar o andamento dos processos que estão aí na justiça com relação às eleições do vasco da gama bom o link deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários e você está convidado a participar da nossa live mais tarde vamos falar neste vídeo sobre o futebol do vasco da gama vamos falar e sobre o que nos resta esse ano as competições a participar vamos falar muito aqui sobre a situação aí nos tribunais tanto aí com relação às eleições do vasco da gama quanto também aquela situação da partida contra o internacional hoje houve uma novidade nessa situação e vamos falar isso sobre a situação de reforços tá bom meus amigos o vasco hoje os atletas ganharam folga aí o vasco da gama está eliminado e aí do campeonato carioca restou para o vascaíno se se contentar aí com o campeonato carioca mais a taça rio a copa do brasil e a série b e meus amigos o vasco deve colocar uma equipe alternativa aí contra a equipe do resente não tá valendo mais nada o vasco já está classificado para a taça rio agora é preparar a equipe pro restante aí do ano restante do ano que teremos aí a copa do brasil e também o campeonato da série b campeonato da série b que começa no dia 28 de maio que terá a previsão para começar antes mesmo da terceira fase da copa do brasil sorteio da copa do brasil no dia 23 o vasco tá no pote 1 às 14 horas vai acontecer esse sorteio até lá o vasco da gama está aí no mercado visando aí novos jogadores para poder agregar no nosso elenco que é um elenco que é regular é mediano a gente tomou conhecimento aí que essa situação do daniel cruz joia lá da da base do bahia pode vingar sim vários jogadores sendo oferecidos ao vasco da gama como foi o caso do luan menino maluquinho mas o vasco esbarrando aí na situação financeira que está caótica inclusive amanhã vence mais uma folha aí de pagamentos do vasco da gama e por falar nessa situação da série b hoje o torcedor do vasco da gama recorreu a decisão da juíza que extingui e extinguiu melhor dizendo o processo de anulação do jogo contra o inter né o processo subiu hoje para uma instância superior e o torcedor do vasco aí está tentando ir com todas as suas forças reverter essa situação essa situação aí que ficou já como fato consumado o quarto rebaixamento do vasco da gama mas né embora seja quase impossível vale a pena a gente trazer a público aí o que verdadeiramente está acontecendo aí neste cenário perfeito e meus amigos com relação a essa situação aí das eleições do vasco da gama acho que a ação mais famosa do Brasil né ou a mais acompanhada aí e pelos vascaínos a ação dos templários meus amigos agora na parte da noite eu tomei conhecimento aí uma pessoa muito próxima aí que trabalha no judiciário me disse o seguinte que essa ação aí em breve muito em breve terá aí andamento no que tangencia a marcar a data do julgamento decisivo Alexandre de novo esse papo o que a gente tem que entender que eu tomei conhecimento hoje que existem petições a serem juntadas pelo cartório e novos documentos para para serem processados documentos que foram anexados neste processo no dia 15 e no dia 16 de abril que a gente teve dois andamentos aí nas últimas semanas perfeito então essas petições e também esses documentos serão anexados aí nos autos né pelo o escrivão do cartório e pós isso acontecer a ação será conclusa os autos ficarão permanentes aí com Camilo Rullieri para que ele possa evidentemente julgar aí o agravo de instrumento lembrando que existe existe também um agravo de regime interno para poder ser analisado e a gente está acompanhando a gente viu aí que o Vasco é precisa aí ter pressa em toda essa situação e que decisões positivas no último mês foram são dadas aí para o levenciano e também para os templários aquela ação lá dos embargos de declaração a gente conversou com Roberto Monteiro o Roberto Monteiro falou que ainda vai demorar para poder subir ao Supremo Tribunal de Justiça então a gente deverá ter como eu tenho falado aqui tem sistematicamente novidades aí nessa ação dos templários mais breve do que na outra ação e é o seguinte quando me perguntam já era ou vai da Vasco vai da Vasco fiquem conscientes disso e quem viver deverá conforme já disse aqui diversas vezes o chope já está comprado eu acho que essa é a melhor notícia do dia a gente ter ciência que documentos estão sendo juntados para serem apresentados ao judiciário e melhor sem a listagem da eleja online ou qualquer coisa inerente ao banco de dados aí da empresa perfeito meus amigos essas foram as notícias do Vasco obrigado pela sua atenção Vasco neles e a verdade prevalecerá valeu já deu Vasco e aí e aí e aí e aí e aí